Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, top speed que vocês gostam, quatrim, taxadinho no alto, TBI de 300, escapamentinha aqui, tá andando com o KS, que é o do dono, mas eu preferi o GRS, mas é o que tem hoje, é o KS, motinha aqui, a gente passou no dinamômetro, motinha tem acho que 24 ou 25 cavalos, a gente já passou, a gente vai trazer um vídeo depois, mostrando o cavaleiro dessa moto, tá? É, último top speed que vocês viram aí, o Nego Bola, na tocada da moto dele, tá até aqui ainda, ó, 181 por hora, fi, ó, 181 por hora ali, beleza, eu vou dar um reset aqui, e eu vou fazer um top speed, eu, com 80 quilinhos por abanha, será que eu consigo superar o 181 do Nego Bola, de 5 quadrinhos, Nego Bala? Ah, vamos ver, né, se vir igual já tá de bom tamanho, viu, Riqui? Ah, é um quadrinho, né, se vir igual, já tá de bom tamanho. Mas só que a diferença agora é praticamente de 100 quilos. Mano, 100, ó, Murilo, você que é um cara técnico, o que que dá de 100 quilos em potência, fala pra nós aí, você pega a sua moto, sua moto, peraí, é incomodável. Exemplo, aí você passa lá o C com 120 quilos, aí você tira 100 quilos da moto, de peso, potência, o que você acha que vem de cavalaria, você acha que ganha mãozinha de cavalos ali? Não é só o peso, é a dinâmica, porque o cara é grande, né, uma moto dessa é pequena, ela não tem muita força, então ela tem que romper toda a força do vento, porque o cara tá fazendo contra ali, e mais o peso que carrega em cima. Então, meu, é, eu acho que você vai ganhar uns 20 por hora de velocidade, se tiver rotação, se tiver relação, pra mandar pra frente, eu acho que vai dar uns 15 a 20 por hora a mais tranquilo. Tem tudo, eu vou ligar essa moto pra galera ver, ó, ó, rapaziada, ó, quanto deu com o Nego Bola? Aquela moto, ó, a dele, 181. Você vai com a moto dele, você vai com a moto dele, mas esse deu 190 quilos. Essa moto aqui é menos ceringrada. Essa moto aqui vai passar de 200, no painel dela, 210 por hora. Não, no painel dela para 140. E aqui, nesse aqui? Ah, esse aqui é GPS, né? Na baixadinha ali, deu quanto com o Nego Bola? 181, ó. 181? Vai dar mais de 200. Não dá não, é quase milímetros. Vai dar. Não dá não, é quase milímetros. Aqui deu 181. Não, 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 não. Não dá nem o seu hidrado. Vou lembrar, vou lembrar o Murilo, que na verdade não explicaram pra vocês chegarem aqui falando, né? Mas falaram de peso, mas o motor é menor. Deixa eu entender, essa moto junto com o Nego Bola, descendo ali, deu 181 aqui. Não, a moto dele. Essa moto não desceu no descendo. Não, 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 não. Eu desci que é Start. Não, agora se o Rick descer com aquela moto, ele fala que sim. Essa aqui era que tava com o Nego Bola, deu 181. Isso. Não, é não. A preta. O painel só. Olha lá, só o celular aqui. Só o painelzinho. É que você não vai com a mesma moto. Essa é menos cilindrada. Menos cilindrada, galera. Nossa. Se é com a mesma moto do Nego Bola, ia dar uns 50 milímetros a mais. Olha lá, apagado. O que eu quis cortar hoje? O que tá acontecendo com ele? 11, não é? Tá 11. É 11. 11, 200. Deixa eu cortar em quinta lá na pista. Então vai. Então vai. Então vai. Quaseada. Vou querer. Goada. Bora. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, rapaziada, 178, só que lembrando, isso aqui é uma moto do menino, o menino faz entrega, entrega pizza, entrega lanche, isso aqui é uma moto de entregador, moto para o cara, entrega frango também? Entrega frango, vai para o serviço, você trabalha na marmoraria, então o cara vai para todo lugar, vai na casa da mulher, vai na casa da avó, não sei onde, outra cidade, moto de entregador, 178. Tá bom, né, Neguinho? Tá bom, isso aí é mais a realidade. Mano, aqui não é a moto de corrida, é a moto de racha, é a moto para os caras brincarem mesmo, moto de corrida, então é um quatrim básico aí, e isso aí, talvez pegar uma descida maior, aí empurra na descida, né, mas ali não tem uma descida. O vento está atrapalhando muito hoje, vento, muito vento, mano, então o vento segurou demais a moto, a moto neném ali, o bagulho tem mais cilindrada, querendo ou não, é 20 cilindrada a mais. Para acompanhar você ali no mesmo ritmo, eu sentadinho, que a 460 tem que acelerar firme, você vê que contra o vento ali, tem que ter potência, não tem como, você sente o vento. Ô, porteiro! O detalhe principal aqui, se você quiser, e é nítido, né, já foi testado em dinamômetro, que dinamômetro não esconde a potência de ninguém, ali sem qualquer perigo ele já mostra. O escapamento acho que é essencial na moto, né, ali foi acertado com o GRS, foi trocado pelo KS, não estou falando que o KS é ruim, entendeu, mas eu estou falando em questão do acerto, a moto foi acertada com o GRS, entendeu? Aí trocou pelo KS, a moto tinha que receber um novo acerto, então, tipo assim, mas pelo que tem, pelo como que está a moto, tá, eu estou satisfeito, né, tipo assim, foi seguro, né, a gente sabe que mesmo trocando esse cabanho, até era seguro acelerar também para não estragar a moto e tal, né. Outro detalhe também aqui, ó, a moto neném usa pneu fino, aqui usa pneu original, pneus não largos, né, então, isso também dá uma diferença, né, mano. A transmissão também que nós estamos usando aqui é passo fino, que nós temos lá na loja para vender também, né, mas tem que é da região ali, e gosta da transmissãozinho passo fino, nós temos lá. É, entendeu, aí, ó. Mas e a Star Trek, eles têm dó? Dá para dar uma passadinha, não? Dá para dar uma passadinha, não? Dá, 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 dá. Não, estabelece a necessidade, estabelece a necessidade, só assim, ó, é sentado, né, deitado, 210, tirar a mão. O que você quer, até onde você quer chegar com ela hoje? Ainda não é o top speed. Não, não é top speed, é só dar uma puxadinha. Eu quero que nós vamos fazer um top speed com o câmbio trocado, com a revisão do motor em dia e tal. Não, o top speed tem que ser deitado, sentado, eu vou dar apenas uma acelerada sentado. Então, eu acho, né, já está aqui mesmo. De quinta, se a sonda vir em boa, beleza, assim, caso emagrecer muito. Aí dá para colocar no motor em dia, editor? Dá, com certeza. Mais um bônus aí para a galera? Dá para colocar. Dá uma puxadinha com a Star Trek? Rapaziada, então, vamos lá, sentadinho, esperar o trânsito. Matar legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu já estava corrigindo. Ah, nem vi. Eu estava aqui, olha. Nem vi nada. Deu 202. É, mas rapaziada, a sonda subiu muito, mano. Começou a subir para 90, eu tirei a mão. Eu não quis judiar não, porque o bagulho está gostoso para andar. Deixa para top speed mesmo. É uma variação estranha. É, rapaziada. Está muito vento, muito vento. E a sonda subiu. Aí eu peguei e cortei a emissão. Falei, vou moer não. Deixa quieto. No painel da Futec lá, deu 207 por hora. Hã? No painel da Futec, deu 207 por hora aqui no finalzão. É. Ah, subiu a sonda demais, mano. 90 no algo aqui é muito perigoso segurar essas velocidades aqui. É, não é um motor barato. Não, tudo forjado aqui, biela forjada, você é louco. Aí eu voltava a mão aqui, acho que no vídeo dá até para ver depois. Eu voltando a mão a sonda tipo... Dá uma voltada. A sonda volta. Só que aí quando eu volto a mão a velocidade também cai, né mano. É, tem que recuperar de novo. É. E não dá para me baixar, porque se eu baixar muito aqui o celular pega... A câmera pega aqui no celular. É, mas aqui também nós trocamos... Pode ter que vindo aí, querendo ou não, para ele estar aberto, mano. Eu estou vindo sentado. Nós trocamos o bico essa semana, eu emagreci, né? Mas o vento piorou agora, viu? O vento está bem tenebroso, menino. O vento está judiando, mano. Resumindo, hoje não está um dia favorável para a top speed, mano. Isso mesmo, esse é o papo, mano. Hoje está bom que não. Aqui está osso hoje, está muito vento. E aqui também, aqui dá se acelerar mais. Mas se eu for judiar, segurasse mais, ela vai vir ali uns 220km por hora, mas... É. Mas está bom, mano. Deixa o top speed para depois. Vim testando, né? Deixa para depois. Aqui é só mais um bonuzinho para nós... Dei uma puxadinha de 2km ali, mas a sonda deu uma secada boa ali. Eu fiquei meio em choque. Deixa quieto que eu não quero ralar a bunda. Antes os caras no vídeo iam falar assim que acabou a transmissão hoje, acabou o combustível. Acabou o combustível. Tem que pôr mais combustível. Mas beleza, rapazes. Esse é o vídeo de hoje, foi só um bonuzinho para vocês verem. Até o próximo vídeo e tchau. E aí